Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu vim aqui trazer uma super novidades pra vocês, oportunidades, gente, aqui da Dindinha Modas. Ela está essa semana com bastante novidades pra vocês. Ela é especialista em transparência, ela trabalha com tule liso, tule com brilho, tule estampado, tem vestidos, tem bores, tem blusas, crópedes, saias, shorts, uma variedade enorme pra você levar pra sua loja a partir de R$ 9,99. Ela tem uma entrega super garantida, faz envios para todo o Brasil, certo, gente? Onde for preciso, ela tá fazendo a entrega. Ela tem ponto físico aqui na feira de Toritama, na feira de Caruaru, entrega em todas as excursões, transportadora, que vinha pra Toritama, Santa Cruz e também Caruaru. Então, não fica de fora, gente, corre, entre em contato e já estocai a sua loja. Aqui está passando o WhatsApp de venda 819-9418-6035. Ela fica aqui com ponto físico no setor 2, em Toritama, Rua D, Box 126 ao 127. Em Caruaru, ela fica na Fundac, Quadra B, Box 1200, ao lado da Praça de Alimentação. Então, é bem fácilzinho de chegar também. Então, corre, entre em contato e já estocai a loja de vocês. Ela está aceitando pedido a todo vapor. Ansios a atender a cada um de vocês, tá certo? Então, curta esse vídeo, gente. Comenta, compartilha, se inscreve se não é inscrito. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Comenta, compartilha, se inscreve se inscreve no canal.